A dinâmica de transportar o gado na época das cheias de um lugar para o outro na região do Pantanal sempre existiu. Visando auxiliar o trabalho, a Embrapa tem feito monitoramento de cheias na região para alertar os pecuaristas e as comunidades ribeirinhas. A Embrapa faz previsão de níveis do Rio Paraguai principalmente desde a década de 90 e vários colegas já fizeram esse trabalho, agora nós estamos fazendo, tentando ampliar um pouco mais as análises e isso realmente é um trabalho que é preciso ser feito para que a tomada de decisão por parte do pecuarista seja a mais acertada possível. De acordo com o pesquisador da Embrapa, o cenário aponta a previsão de uma grande cheia. A média do pico das cheias no Pantanal do Mato Grosso do Sul ocorre de junho a julho, mas quando há uma cheia extraordinária, o pico pode ocorrer em abril. Normalmente as grandes chuvas ocorrem mais na região do Planalto, nas partes mais altas e também na região norte da bacia, mas esse ano nós também observamos muitas chuvas dentro do Pantanal, o que geralmente se chove menos no Pantanal. E esse cenário então de muita chuva local, mais a entrada de água de todas as bacias, inclusive as bacias do Mato Grosso do Sul, compõe então um cenário de características de uma cheia grande, principalmente na região de Ladare, na região do Mato Grosso do Sul. Nós já temos a cheia do Miranda-Aquidauana, que ocorreu inundando parte das cidades de Miranda-Aquidauana e essa água toda então flui para o Pantanal e vai vir a inundar as áreas que têm influência desses rios. A Embrapa orienta que os pecuaristas da região do Mato Grosso do Sul, com fazendas nas áreas de influência do Rio Paraguai com o encontro do Rio Miranda, façam o planejamento da retirada do gado.